O corpo foi encontrado na margem do rio Marrecas, entre o bairro Padre Urico e Jardim Itália, no dia 25 de fevereiro. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a causa da morte, que foi concluído nesta semana. Durante a investigação, familiares e amigos da vítima foram ouvidos e imagens de câmeras de segurança foram coletadas e analisadas, sendo possível traçar o trajeto percorrido pela vítima até o rio. Exames periciais no corpo da vítima indicaram que ele não havia lesões e também no local dos fatos não haviam sinais de outra situação que pudesse levar a polícia a um crime. Com isso, a polícia concluiu que não se trata de um homicídio. Não constatou-se lesões aparentes no corpo da vítima e a conclusão desse inquérito policial foi que a causa da morte desta pessoa não teve influência externa, ou seja, não foi causada, não foi uma morte de homicídio. Isso nada impede que, posteriormente, caso surjam novas provas ou novas evidências, além das já acolhidas no inquérito policial, que estão muito bem, são elementos robustos, os quais nenhum deles indica para que tenha ocorrido um homicídio, uma morte homicida dessa pessoa. Porém, caso surjam novas provas, novos elementos, esse inquérito futuramente pode ser reaberto para continuidade das investigações. Agora o processo será encaminhado para apreciação do Ministério Público e Poder Judiciário.